Estamos aqui no município de Monte das Gameleiras com o prefeito, o jovem prefeito Rodolfo dos Anjos. Prefeito Rodolfo, vamos falar um pouquinho sobre as ações administrativas. Vamos começar pelo setor mais complexo, que é o setor de saúde. Com relação à saúde, prefeito, quais são os investimentos oferecidos à população para fazer uma boa prestação de serviços de saúde? Com certeza. Pela minha juventude, a gente tem um desafio muito grande de administrar o município de Monte das Gameleiras. Monte das Gameleiras já que vai fazer agora 50 anos. A administração passada, como vocês puderam ver, não só aqui em Monte das Gameleiras, mas todo o Nordeste, deixaram muito furo, e a gente teve um compromisso em palanque de dizer que a gente tem um compromisso de organizar. Então a gente priorizou a área de saúde, levando mais um avanço, que eu acho que isso tem que ser em todos os lugares, que é o médico 24 horas, a assistência na farmácia básica. Rodolfo, nós falávamos sobre a saúde, mas o que você acrescenta, além dessas iniciativas, por exemplo, o transporte dos enfermos em casos de maior complexidade, de média e alta complexidade, a prefeitura garante essa remoção para os centros mais avançados? Com certeza. A gente pegou, infelizmente, os meios de transporte aqui na área da saúde estavam um pouco sucateados, mas a gente, com compromisso e seriedade, firmamos e organizamos os transportes. A gente tem aqui duas ambulâncias, uma com a semi-UTI, que dá o maior conforto e segurança ao paciente que vai até o centro, ou seja a capital, ou até mesmo logo antes, que é para a América. Você, apesar de jovem, é conhecedor dos problemas do município. Afinal de contas, você é filho de ex-prefeito. Com ex-prefeito Nau, você foi criado praticamente, conhecendo todos os problemas que envolvem o município, os anseios da população. Então, com base nesses conhecimentos, nessas experiências que você adquiriu ao longo de sua vida, o que você pede através da imprensa, a governadora Rosalva se arruindo, para que ela firme mais convênios, enfim, que traga mais ações do governo do Estado para o mundo das bandeiras. A gente pede, não só eu, mas eu acho que todos os prefeitos do Rio Grande do Norte, que é o compromisso com a governadora em dar maior qualidade ao povo, já que a gente está enfrentando um grande problema, a gente está vendo aí pelas manifestações que a gente está tendo em todo o país, que é a reclamação na saúde e a educação. A população, às vezes, não é reconhecedora do que vem até o município, de como está chegando esse recurso. Infelizmente, a gente está, as prefeituras menores, com pouco eleitorado, a gente acaba sofrendo por causa que os grandes governantes, às vezes, fazem uma vista um pouco grossa, grosseira em relação à população, que eu acho que é a população que merece mais atenção. E a gente, esperando a governadora, eu acho que agora, acredito eu que vai para uma reeleição que melhore a área da saúde, a área da educação e a infraestrutura do nosso Estado e, com certeza, o nosso município, uma trazendo a vida. Muito bem, o que é feito. Estamos no período de junino ainda, né? Na hora de contas, ainda tem aí o festejo de São Pedro, né? Com relação ao São João, Santo Antônio, enfim, o que foi preparado, foi elaborado aqui pela Secretaria Municipal, com relação ao festejo de juninos, o sucesso da festa, de que forma o senhor enaltece o trabalho realizado aqui no município de Montas-Gambeleiras? Antes de comentar isso, a gente tem que até frisar aqui que o município de Montas-Gambeleiras foi contemplado com uma retroescavadeira de uma moto-niveladora essa semana, semana que passou, esse final de semana que passou, onde a gente fez uma grande festividade apresentando a população e logo após a gente teve um festival de quadrilha junto com a Secretaria de Educação, Cultura, Ação Social e Turismo. A gente fez uma noite com atrações para a população, resgatamos o artesanato do município já, sim, espelhando e inspirando para o festival que, se Deus quiser, vamos fazer agora em agosto no município de Montas-Gambeleiras. Será três dias de festa, com resgate da população, com aquela aproximação do turista e o nativo de Montas-Gambeleiras, o que o nativo de Montas-Gambeleiras, o que o povo de Montas-Gambeleiras tem a oferecer na sua cultura, no seu artesanato, na sua culinária. Então a gente convida todo o estado e os estados vizinhos a conhecer Montas-Gambeleiras, que ainda não conhece, que é uma grande festa que é o Festival Gastronom em agosto. Muito bem, quer dizer, já tem a programação já pré-fixada com relação a esse evento que já entrou no calendário, é estadual e o calendário nacional também. Prefeitado, parabéns. E vamos falar um pouquinho agora sobre o ponto de vista político. Como é que está o relacionamento entre os poderes aqui, Rodolfo? Eu me refiro, prefeitura e câmara, que estão unidos em harmonia, trabalhando em prol da população? Com certeza. Os vereadores estão mostrando para que vieram. O prefeito também, graças a Deus, a gente não tem dificuldade em ter essa aproximação com a câmara. Fazemos as coisas todas em conjunto. A população está participando das sessões municipais, cobra nos vereadores, cobra no prefeito. A gente justifica, põe em prática o portal da transparência, que eu acho que isso é um fator que a gente deve frisar, que a população tem que saber, que já é como lei, o município está comprometido. A gente resgatou uma pequena, uma pequena não, uma grande parte daqueles salários que ficaram para trás na administração passada. A gente pegou aí três meses com os servidores, com seus salários atrasados. A gente regularizou a área da saúde. Estamos trabalhando para regularizar a parte da administração e da educação. Regularizando uma parte da educação, mas falta outra. E a gente tem um compromisso de firmar isso com a população, com aquele funcionário que tanto nos ajuda na nossa administração no dia a dia. Muito bem, Doutor. E nós sabemos também que a administração está apenas com seis meses de gestão. Então, sua mensagem para essa população maravilhosa é pedir que vá um pouquinho mais paciência para que essas ações cheguem de uma forma mais satisfatória. Portanto, sua mensagem de um futuro bem mais promissor, uma perspectiva de um futuro bem melhor para essa gloriosa, brava, guerreira, e as hospitaleiras da população de Bantacembeiros. Eu só tenho a elogiar a população por ter paciência e entender que uma administração não é tão fácil. A gente almeja muita coisa, mas infelizmente a gente depende de outros poderes, de outras pessoas que venham nos ajudar. A gente está batalhando. Já, graças a Deus, conseguimos agora, que eu até estou aqui firmar na parte da saúde, que a gente está fazendo uma reforma no posto de saúde do Magalhães, da zona rural, para dar mais comunidade e segurança àquela população. E a população de Bantacembeiros, com certeza, perdão, eu vou até voltar, estamos construindo 40 casas também, que eu acho que isso é importante a gente divulgar isso, a gente divulgar no município. Vai vir aí mais 40 casas. E a população, com certeza, está vibrando com isso que está chegando, essa habitação é maravilhosa para o nosso município, para aquelas pessoas que precisam, graças a Deus. E que a população fique animada, que vai vir muito mais coisas, se Deus quiser, a gente está batalhando. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. E um monte das galoreiras aqui, fique satisfeito, que eu acho que vai dar tudo certo.